Vamos conversar com a economista caicoense, o Alex, Alex Araújo. Alex, esse período de pandemia, ele tem afetado muito as empresas, sobretudo aquelas pequenas empresas. O isolamento tem feito as pessoas ficarem em casa, é normal que as pessoas fiquem em casa, e com isso afetando as pequenas e médias empresas. Como é que você observa esse período de pandemia do ponto de vista da economia e o que é que pode ser melhorado? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Bom, a situação vem bem agravada por conta de praticamente um ano que as empresas vêm com o seu fluxo de caixa bastante estrangulado. Com as medidas de distanciamento social, que restringe a circulação de pessoas, eu moro aqui em Fortaleza, a gente está no isolamento rígido já há duas semanas, em que todo o comércio fecha, apenas aquelas atividades essenciais estão trabalhando, o que acontece é que para a maioria das empresas elas param de faturar, elas não conseguem vender, mas do outro lado as despesas continuam existindo, despesas com pagamento de salário, impostos, aluguéis, fornecedores. Então isso cria um desequilíbrio no negócio. E o fato de a gente já estar numa segunda onda de uma pandemia que já dura um ano, ela acha que para a maioria dos negócios, essas empresas já com grande fragilidade financeira, e a preocupação é que a gente tenha um grande movimento de falências a partir dessas medidas mais rígidas que são adotadas agora. Para isso, é muito importante, o empresário que está passando por dificuldade, ele tem em mente três coisas agora. Em primeiro lugar, é muito importante que ele procure uma forma de voltar a faturar, seja vender pela internet, fazendo entrega naqueles produtos que ele pode fazer entrega, que a gente tem visto muita criatividade com alguns serviços que antes a gente não via, como, por exemplo, lavagem de veículos. Algumas empresas estão em lavar o carro na casa do proprietário, como uma forma de facilitar e continuar tendo acesso ao serviço. A gente viu isso muito também com os profissionais de beleza, cabeleireiro, depiladores, o pessoal que faz sobrancelha, que faz unhas. Então inverte um pouco o processo, porque é muito importante que volte a faturar. Em segundo lugar, é preciso dar organizada naquilo que tem para pagar. Então há determinantes de financiamento, que é muito específico aqui no Brasil, como o cheque especial e o cartão de crédito, que as taxas de juros são proibitivas. Então é importante que faça uma listagem daquilo que está devendo, tente liquidar essas dívidas que são muito caras, ou seja, renegociando, seja buscando outra fonte de financiamento, mas como uma forma de conter, porque como os problemas financeiros aparecem normalmente no caixa, uma saída é você buscar rapidamente aquela solução que está mais à mão, e nem sempre ela é mais adequada. Então é importante que faça um saneamento básico dessas dívidas como uma forma de evitar uma forma acelerada de agravamento da situação. E em terceiro lugar, é preciso buscar fontes de financiamento. No ano passado, o governo federal adotou uma série de medidas de financiamento para as empresas, a maior reação foi o PRONAMP, que foi uma forma bem inteligente, que o governo federal achou, que usou a própria Receita Federal para determinar os limites de dívidamento. E o governo federal entrou dando a garantia desses empréstimos. Essa linha acabou em dezembro, mas o governo hoje já estuda uma nova edição desse programa, exatamente preocupado o que está na situação financeira das empresas. Mas, no entanto, o empreendedor tem em mente essas três coisas, voltar a faturar, organizar o que ele tem a pagar, priorizando aquilo que é muito potencial para ele, e em terceiro lugar, buscar novas fontes de financiamento. O serviço delivery tem ganhado força com a pandemia. Se adaptar ao serviço delivery também é importante? Sem dúvida nenhuma, tanto a venda pela internet como essa comodidade de fazer o delivery são fundamentais para que o negócio sobreviva com tanta restrição que a gente tem hoje. Grande parte das atividades comerciais ou de serviços exige essa circulação do cliente, que é o ponto que está proibido hoje. Então, esse tipo de comodidade é fundamental para que a empresa continue vendendo. Então, a gente tem visto delivery em vários segmentos, não só de alimentação, onde isso é comum, mas de atuário que estão fazendo muito isso, com a internet que leva a roupa para a cliente provar, calçados. Então, essa comodidade que cria para o cliente é fundamental para que o negócio termine e continue trabalhando. Novas tecnologias estão aparecendo aí, por exemplo, os do PIX. Cartão de crédito, PIX, transferência. Essa questão que envolve pagamento e transferências, também é importante que a pessoa que está vendendo, o produtor, o vendedor, ele se adapte a essas questões? À medida que você vai para essas plataformas digitais, uma questão que sempre preocupa muito o empreendedor é como é que ele vai receber pela venda dele. A forma usual era a venda através do cartão de crédito. O cartão de crédito tem um custo para a empresa que o recebe, esse custo é um percentual do valor da venda, que varia de 1% até 5%, dependendo do ramo e da negociação que ele faz com a administradora. E isso, para a maioria dos negócios, é uma taxa muito alta. Muitos negócios não conseguem ter uma margem tão elevada que cubra esse custo do cartão. Agora, no final do ano passado, o Banco Central lançou o PIX, que é um sistema de pagamentos eletrônicos. ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, e permite que em até 10 segundos você tenha um processo de transferência eletrônica completamente digital e sem custo concluída. Então, é importante que os empreendedores que estão indo para essas plataformas digitais, estão fazendo a oferta de produtos na internet, seja no Facebook, seja no Instagram, seja na plataforma de negócio mais profissional, que ele procure também esses mecanismos e essas facilidades. No caso, o PIX é uma facilidade tanto para quem compra como para quem vende, e que também é uma forma de reduzir custos. Então, é importante ter essa preocupação com o custo da operação, o custo e a segurança, porque é como para muita gente, isso é um mundo novo. O PIX, eu acho que é uma solução muito bem sucedida, tanto que o uso dele no Brasil está crescendo de forma acelerada. Logo, logo, ele deve ser uma forma de pagamento fundamental para a maioria das ações, e traz muita segurança para quem quer entrar nesse ramo de venda pela internet. Redes sociais, qual seria, na sua visão, o comportamento de quem vende, dos pequenos empresários com as redes sociais? Olha, as redes sociais têm um papel fundamental. hoje têm sido uma forma de interação prioritária para a sociedade, o Instagram, o Facebook, muita gente usa o YouTube para fazer cursos, aprender técnicas novas, etc. Então, está presente nas redes, para o público que aquele lojista, aquele empreendedor tem interesse. Então, é fundamental que ele procure as redes sociais. Normalmente, a assessoria de uma empresa profissional ajuda bastante, porque a frequência, a qualidade do que é produzido, faz muita diferença para o consumidor. Lá, apesar de ser uma plataforma que está aberta e que é relativamente acessível, mas ele está concorrendo com várias outras empresas do mundo todo que também estão buscando aquele mesmo mercado. Então, ter algum profissionalismo na produção é importante, porque isso ajuda a atrair a capacidade, a atenção do consumidor, e essa atenção é a porta de entrada para se transformar no negócio. Então, é importante estar nas redes sociais, mas também precisa de algum nível de qualidade para essa presença ser mais efetiva. Quais são as dicas que você daria agora para o consumidor? Como é que o consumidor deve se comportar nesse período de pandemia e nessa relação com o vendedor ou com os microempresários? Bom, o consumidor vem sofrendo muito com a pandemia. Tem que lembrar que tem uma questão de saúde pública envolvida. Muita gente perdeu parentes, conhecidos. Então, tem um efeito psicológico muito negativo a forma como essa doença vem se desdobrando. E, mais recentemente, com a gravidade que ela vem assumindo no Brasil. Então, muita gente está preocupada. A gente vê essa preocupação também afetando os hábitos de compra. No Brasil, que a nossa cultura termina sendo um pouco consumista, o consumo, a visita às lojas, a ida aos shoppings, a centros comerciais, é uma forma de socialização. Então, o consumidor tem sofrido para se adaptar a essa nova realidade em que ele não pode ter esse convívio social mais intenso presencial. Houve uma mudança, uma migração progressiva para a presença nas redes sociais. Então, a gente vê que teve um movimento de crescimento e presença nas redes sociais. No consumo, houve uma restrição muito mais concentrada, inicialmente, para aqueles produtos, primeira necessidade, alimentação, cuidado com o lar, higiene pessoal, a parte de remédios e cuidados com a saúde. No segundo momento, o consumidor ficou mais tempo em casa. Ele começou a desenvolver uma preocupação com a casa. Então, houve um aumento do consumo de material de construção para pequenas reformas, melhorias e etc. Também houve um crescimento na procura por veículos, principalmente no final do ano passado. Muita gente aproveitou que não estava consumindo da forma essencial e se concentrou muito nesses itens de consumo durável. Então, tanto a melhoria do domicílio como a compra de veículos foi decorrente dessa mudança. Mas a gente percebe que o consumidor ainda não está completamente adaptado a esse novo momento. Então, o cuidado da empresa nesse relacionamento, na atenção, na forma como atrai a atenção no consumidor é muito importante, porque o consumidor está valorizando mais o poder de compra dele, ele, pela facilidade de pesquisa pela internet, ele tem pesquisado mais sobre preço, qualidade do produto, a opinião de outros consumidores, e preocupado com a perspectiva do futuro, tem dado muitas compras. Então, a gente percebe o consumidor muito preocupado, tanto com a questão de saúde, como com a questão da própria perspectiva para o futuro, tanto que na sala aumentou muito o número de pessoas que poupam, que economizam, isso mostra essa mudança de comportamento e o nosso futuro. Então, a gente percebe que o consumidor está muito orientado para isso, que está dando uma solução para essa crise que vem se agravando por muito tempo. Então, aí, tanto há uma mensagem para quem faz o relacionamento normal de negócio de consumidor, a empresa que vende, mas também para as nossas lideranças pela preocupação de dar uma perspectiva mais favorável para os próximos meses e para o fim da pandemia. Como é que será o pós-pandemia, do ponto de vista econômico, na sua opinião, aqui no Brasil? Olha, isso vai depender muito do tempo que a gente leve para conseguir sanar essa fase mais crítica. Basicamente, vai se dar pela vacinação. A velocidade atual de vacinação é ainda lenta. A gente não tem vacina suficiente para atender nem os grupos prioritários. Então, você tem muitos locais que nem os profissionais de saúde foram todos vacinados. Essa velocidade é que vai ditar a rapidez com que a gente consegue sair. Quanto mais demorar essa segunda onda, mais nocivo vai ser para a economia. Então, se a gente demorar muito, por exemplo, se a vacinação só for conclusa no próximo ano, a gente vai ter um desafio muito grande de recuperação da atividade econômica pelos fatores que a gente começou a conversar. Pela dificuldade financeira, que afeta as empresas, mas também afeta os consumidores. Pelo contrário, se a gente conseguir acelerar a vacinação e esse ano ainda conseguir ter grande parte da população protegida contra esse vírus, não. A gente, olhando o que está acontecendo nos países que a vacinação avançou mais rápido, a recuperação da economia também está surpreendendo em termos de velocidade. Então, eu acho que a questão crítica é a nossa capacidade de imunização da população para que a transformação da crise sanitária em crise econômica não aconteça de forma tão forte. Ok, Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Você que, inclusive, é aqui de Caicó, natural aqui da cidade de Caicó. Muito obrigado e gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os caicoenses, para familiares seus aqui na cidade. Com certeza, assim que a pandemia der uma diminuída, você virá pessoalmente aqui ao município. Isso, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer, é uma grande satisfação para mim estar falando com vocês. Estive aí recentemente, estive no Carnaval. Sempre que tem uma oportunidade, eu vou. Gosto de visitar os parentes, os amigos. E é muito bom estar falando com eles aqui, através da rádio. Obrigado pelo convite. Obrigado.